Olá, eu sou Giovanni Moresco, mestre e doutor pela Universidade Estadual de Maringá, por meio do Programa de Pós-Graduação em Ambientes Aquáticos Continentais. Hoje venho contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o PELD, o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Toda a minha base de dados para desenvolver o meu mestrado e parte do meu doutorado saiu deste programa. A universidade a qual faço parte está inserido o PELD Sítio 6. Bom, e esse PELD tem mais de 20 anos de dados. No meu caso, eu estudei como as mudanças climáticas podem afetar os ambientes aquáticos. E neste caso, ter um banco de dados tão robusto, tão impressionante como são os dados de um PELD, é muito importante para nós fazermos nossas hipóteses, as nossas perguntas. Se não fosse esse banco de dados, é muito difícil nós termos, responder as nossas questões de como as mudanças climáticas estão afetando estes ambientes. Além de uma experiência de coleta de dados e criteriosamente escolhida, os pontos amostrados há mais de 20 anos, rigorosamente amostrados há mais de 20 anos, nós, enquanto alunos, temos diversas experiências. Experiências em campo, em manejo de equipes, experiência de liderar equipes em campo, além de intercâmbio das próprias áreas que atuam no PELD. Eu trabalho com fitoplancton, mas aprendi sobre diversos assuntos nas áreas de peixes, zooplâncton, perifíton, isso quem pode nos proporcionar é só atividades em campo, como é o caso do PELD. Sem dúvidas, o PELD foi um diferencial na minha formação e na formação dos que virão também depois de mim. Também, o PELD é referência mundial por conta das suas metodologias rigorosas e facilmente nós conseguimos, através dessas metodologias, publicações em revistas de alto nível de impacto e reconhecidas internacionalmente. Bom, eu agradeço a oportunidade de explicar de como o PELD foi importante para a minha formação e obrigado! 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 Obrigado!